Municipal de Caruaru, doutor João Américo, que está lá dentro, conhece as regras, as leis e vai poder também, de forma muito precisa, esplanar conhecimentos com a gente. Doutor João Américo, obrigado por atender a Rádio Jornal também. Bom dia. Bom dia, Berg, bom dia a todos que participam do debate, professor Arthur Leandro, André Camilo, nosso ex-vereador e participante da vida pública de Caruaru, o médico doutor Demócio de Veras, eu quero agradecer o convite, Berg, e dizer que é um prazer sempre renovar estar aqui nesse ciclo eleitoral que a Rádio Jornal se propõe a debater, não só a política, mas a essencialidade do que é que os cargos representam. Então, parabéns e estamos à discussão. Perfeito. E também conosco, o representante jurídico da União dos Vereadores do Brasil, o VB, o doutor André Camilo. O doutor André Camilo vai poder participar com a gente, representante jurídico da União dos Vereadores do Brasil. Doutor André, obrigado também por participar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Demócio, doutor João e professor Arthur. É um prazer, em nome da União dos Vereadores do Brasil, participar de um evento que venha a falar de vereadores e que venha a trazer para a sociedade elementos para que esses representantes legítimos da sociedade venham a ser escolhidos dentre os melhores que estamos à disposição. Perfeito. Vou começar já com o André, o André Camilo, para a gente... É uma pergunta que vai servir para que todos possam explanar e colocar conhecimento aqui para o nosso ouvinte. O papel do vereador. Qual o verdadeiro papel do vereador, André Camilo? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Talvez o cidadão e o eleitor deveriam fazer essa... Deveriam corriqueiramente fazer essa pergunta para, ao cabo disso tudo, né? Encontrar as respostas que, às vezes, não são colocadas na prática. O verdadeiro papel do vereador é de representante da sociedade. É aquele agente político que está mais próximo do cidadão. É a maior força política brasileira. São mais de 57 mil homens e mulheres que estão à disposição da sociedade para encontrar soluções e auxiliar na aplicação de políticas públicas necessárias à busca da única finalidade do Estado, que é o bem de todos, o bem e a felicidade de todos. Muito embora isso seja utópico, mas essa é a verdadeira finalidade e função do vereador. Encontrar os meios e os caminhos para que a sociedade tenha o cumprimento da sua destinação, que é dar a todos aquilo que verdadeiramente precisam, né? Saúde, educação, segurança pública, transporte, essas coisas todas. Mas, do ponto de vista técnico, muitas vezes as pessoas acabam se equivocando com relação à atividade do vereador e acaba que a vereança se torne, venha por se tornar um puxadinho das atividades executórias do município. O que, verdadeiramente, isso não pode ser considerado. Porque, embora seja desconhecido de grande parte das pessoas, né? Talvez de alguns que nos ouçam, mas o vereador é uma figura centenária que está na estrutura administrativa brasileira há quase 500 anos, né? Porque inicia seus trabalhos em 1532. Diferentemente do prefeito municipal, né? Que só surge a partir da Constituição de 1828 e com poderes bastante limitados, mas o vereador sempre foi e sempre será, na nossa concepção, o grande representante da sociedade na busca pela felicidade, que é o que todos nós desejamos quando vivemos em um grupo, né? Tentamos, a todo ponto, encontrar uma solução para os problemas. E o vereador é essa figura pública que vai dar para a sociedade, ou que deveria dar para a sociedade as respostas e as soluções que ela necessita. Pois não, doutor João Américo, o papel do vereador, conta para a gente. O papel do vereador é de suma importância em várias dimensões. Lógico, o doutor que nos precedeu fez um paralelo histórico da importância dessa figura política que acompanha a história do Brasil desde muito. Então, ele possui uma dimensão que nós poderíamos colocar, é a função do estuário da democracia, ou seja, a participação. O político sempre se virou um dogma, né? Se virou uma repetição dessa frase, mas é o político mais próximo da população. E, além do mais, é o político que possui mais sensibilidade, que pode levar às suas demandas, apesar das limitações constitucionais. No modelo de legislar brasileiro, que basicamente concentra o poder de legislar e o orçamento e a definição de prioridades na mão do gestor, mas o vereador pode encaminhar através de requerimentos, requisições, projetos de lei, além do modelo de fiscalização, discussão das contas dos gestores, aprovação das contas, aprovação do orçamento através das peças orçamentárias, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, são peças, são atividades típicas do vereador. Além do mais, a atividade típica, clássica do vereador é a legislar dentro de suas atribuições, e a depender das limitações do que o modelo constitucional brasileiro apresenta, lei orgânica e também regimento interno, legislar sobre matérias de interesse local e atender, de todo modo, as demandas da população, e, como eu disse, ter essa proximidade de encaminhar e de ter esse olhar mais sensível para o gestor. Eu penso que, como eu já disse, o vereador é o estuário, é o berçário da democracia, o berçário da política, e sem vereador não existe democracia, e sem vereador não existe gestão de cidade, uma vez que limitar a gestão só ao prefeito, nós estaríamos praticamente homologando o modelo sem a participação democrática da nossa população. Pois não, doutor Demóstenes Severas, o senhor que já esteve no Legislativo, o papel do vereador, doutor Demóstenes? Olha, Berga, eu queria inicialmente abraçar o Leandro, idem para João Américo, e parabenizar André e João pelas palavras iniciais. Eu acho que uma coisa foi dita aí que eu concordo plenamente. O vereador é o político mais próximo do cidadão. Dificilmente se encontra um prefeito, a não ser em cidades pequenas, dificilmente se encontra um deputado estadual, pior ainda o deputado federal, o senador quase ninguém vê, e o presidente da república só se vê nas inaugurações de obras, e principalmente nos períodos pré-eleitorais. Mas olha, o vereador, ele tem essa função exatamente precípua de legislar. Ele tem que apresentar projetos de lei, ele tem que votar em projetos dos outros colegas vereadores, ele tem que votar projetos do executivo, e ele tem também uma função muito importante, que é fiscalizar o executivo. É isso que o João falou, ou seja, para a democracia ser plena, é preciso que o executivo seja fiscalizado. Afinal de contas, já dizia o tripé do processo democrático, é feito pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo. Um executivo sem fiscalização, ele praticamente manda e desmanda. E você disse aí, quando abriu o programa debate, perguntou o seguinte, será que o vereador é aquele que vai balançar sempre a cabeça para o prefeito? Não. Inclusive, o vereador que é aliado do prefeito, ele deve ser um fiscal do prefeito, independente da sigla partidária que ele tiver. Ele precisa ajudar o prefeito, ele precisa assessorá-lo, através da própria fiscalização, através de requerimentos, através de indicações, e, principalmente, que essa é a função, a meu ver, mais importante do vereador, é o fator legislação. Ele precisa legislar. Então, ele tem que estar ali apto a saber a demanda da sociedade para poder propor ao prefeito, através dos seus projetos, aquilo que a sociedade mais precisa. Pois não, professor Arthur Leandro. Opa, acho que o microfone do professor está desligado. O professor vai... Pronto, agora sim, professor. Pois não. Eu me alinho com muito do que foi trazido já pelos colegas aqui nessa mesa, acerca do papel e da importância da atuação do vereador. Duas funções foram muito bem sublinhadas. A função propriamente legislativa, no sentido da proposição e aprovação de peças legislativas com abrangência do nível local, restritas às competências do município, que são muitas competências, na verdade. A Constituição de 88 trouxe um rol de competências para o gestor local, principalmente naquelas políticas que são mais próximas às necessidades do cidadão comum. Talvez isso tenha reforçado a importância das autoridades locais do ponto de vista da Federação Brasileira. Então, as políticas de educação, saúde e assistência social foram diretamente rebatidas e colocadas para o âmbito de competência do poder municipal, claro, numa lógica de cooperação entre as instâncias da Federação, quais sejam o município, o Estado e a União, mas o município teve seu papel reforçado com a Constituição de 88. E o vereador trabalha diretamente com o desenho, no nível local, dessas políticas públicas por meio da atividade legislativa. O outro aspecto que foi muito bem destacado é a dimensão de fiscalização, ou seja, de acompanhar e controlar os gastos do executivo municipal, levando em consideração, inclusive, que a função de controle da gestão municipal é, num primeiro momento, a função do poder legislativo. Os órgãos de controle como Tribunal de Contas realizam o assessoramento técnico do legislativo do ponto de vista de preparação das peças que vão subsidiar a aprovação ou rejeição de contas. Mas essa função de controle é uma função tipicamente legislativa. E o terceiro aspecto, que acho que a gente também pode trazer para esse debate, é exatamente a função de vocalização dos anseios e desejos populares. Essa é uma função que não necessariamente se concretiza por meio da proposição de peças legislativas, mas que tem uma função básica, que é exatamente aquela pela qual o cidadão comum, esse eleitor, essa eleitora, esse morador de uma localidade mais remota, ou da região central, do subúrbio, tem exatamente o seu desejo, a sua preocupação manifesta na tribuna municipal pela figura do vereador. Então, a conjunção desses três papéis, a função propriamente legislativa, a função de fiscalização e a função de vocalização, ou seja, de representação popular, eles caracterizam essa figura tão importante na vida republicana brasileira. Entendi. E bem interessante essa explanação do professor, porque aí os demais companheiros também podem entrar na discussão com relação ao vereador visto, de certa forma, muito próximo da população e aquele político que a população vai chegar nele e vai dizer, ó, aqui na minha comunidade está faltando calçamento, aqui na minha comunidade não tem água, aqui está faltando aquele poche ali, está com a luz apagada, vamos ali ajeitar. É o político que está bem próximo da população e que vai ser diretamente cobrado, né, pela comunidade, pela zona rural, enfim, é aquele político que está lá realmente como canhão de, a bucha do canhão ou demonstra isso? É verdade, a bucha do canhão. Até porque, como eu disse, é o político que está mais próximo da sociedade, está mais próximo do povo, né, e às vezes pela inoperância do poder executivo, o legislador passa a ser, algumas vezes, o executor daquela obra, entre aspas. Ou seja, ele é um interlocutor entre a sociedade e o poder executivo, no caso, o prefeito. Ele traz as demandas daquela região, daquela cidade, para que o prefeito, para que o executivo, juntamente com os secretários, possam fazer exatamente esses papéis que você citou. É a água que está faltando, é a luz que não chega, é uma praça que é necessária, enfim, tudo isso é feito pelo vereador exatamente pela proximidade que ele tem. Mas a função básica maior do vereador, e a população tem que entender isso, é a função de legislar e de fiscalizar. O vereador não é o executor, o vereador é apenas aquele que vai encaminhar as necessidades e demandas da sociedade para o executivo. É como eu disse, aí a terceira função é do assessoramento do executivo. Essa, sim, é uma função muito mais secundária do vereador. Mas não deixa de existir, porque, infelizmente, em alguns casos, a prefeitura é omissa e o vereador começa a fazer não só esse papel, mas também aquele papel do assistencialismo, e que isso é terrível. A gente, às vezes, está no gabinete, as pessoas batem lá, doutor, eu estou precisando de emprego, doutor, eu queria fazer uma cirurgia, doutor, eu queria, enfim, não é o trabalho do vereador, mas passa a ser até pela forma do cidadão estar mais próximo do vereador e pedir para que ele leve essa demanda para o executivo. E essa questão é, de certa forma, lamentável, né, doutor André? Porque... Profundamente. Profundamente. Pois não, pois não. E o cidadão chega para... Pois não, pois não, doutor Demonstres? Porque, veja, aí o vereador passa a fazer uma função que não é dele. Sim. E mais ainda, sempre existe a troca do desejo. O vereador faz isso na troca de que aquele eleitor lhe dê votos, não é? Então, e vice-versa. O eleitor dá o voto somente se o vereador fizer aquele benefício, que não é a função dele. Isso cai em um processo eleitoral danoso que prejudica, inclusive, aqueles que têm boas propostas, aqueles que querem fazer a função realmente do vereador que ele legislar e fiscalizar. Deixa eu ouvir também, doutor André Camilo, com relação a esse tema que o doutor Demonstres puxou, essa questão do toma lá, mas da cá também, hein, doutor André? Bom, essas situações são situações que não dizem respeito ao vereador, mas sim à politicagem própria da atividade daqueles que desconhecem as verdadeiras funções do legislativo. Isso é algo bastante corriqueiro, reprovável, mas não está vinculado à atividade legislativa. Isso é uma atividade paralela ao exercício da vereança. Esse fisiologismo e a vinculação de atividades paternalistas por parte de alguns políticos é completamente dissociada da atividade legislativa, muito embora a gente saiba que ela acontece dentro do legislativo, como também ocorre dentro do executivo. Mas isso não tem relação direta com a função de verear. O vereador é aquele que vê, ouve, se importa e que traz à luz à sociedade as demandas da população. Como um grande político brasileiro disse há uns dias atrás, o toma-lá-dá-cá só ocorre quando isso se dá de forma particularizada, quando as pessoas se fecham em salas e fazem acertos e ajeitos políticos. Agora, quando a população reclama de forma legítima para um representante legítimo que se utiliza dos mecanismos republicanos para trazer à luz das regras essa demanda, isso não tem problema nenhum. Não é toma-lá-dá-cá, não há nenhum tipo de ilegalidade. A ilegalidade existe quando se faz de forma fisiológica, se estabelece uma relação aonde o eleitor corruptor encontra alguém que está propenso a cometer um ato de corrupção para poder se manter na atividade legislativa que nós reprovamos. Vale sempre lembrar que isso é uma referência que eu não fiz inicialmente e saudar o Estado de Pernambuco porque a União dos Vereadores do Brasil foi fundada no dia 16 de novembro na Câmara de Vereadores de Recife. Então, há 56 anos, Pernambuco dá para a nação brasileira um recado muito importante de que há necessidade de termos unidade e responsabilidade na atividade legislativa. Tanto é que é nesse Estado que surge o maior órgão de representação política legislativa do país. Certamente na América Latina não há nada igual à figura do vereador brasileiro e nós na União dos Vereadores do Brasil nos sentimos muito honrados principalmente o corpo técnico por estarmos todos os dias vinculados à atividade legislativa auxiliando homens e mulheres nos 26 estados da nação a realizarem aquilo que é mais importante para o cidadão que é encontrar a solução para os seus problemas. Às vezes nós ficamos muito apegados a questões técnicas mas deixamos de dar a praticidade que as respostas objetivas para que aquele homem para aquela mulher que está lá no rincão mais distante da sede do município e que precisa encontrar uma resposta para ter saúde para ter educação precisa de uma parteira precisa de um médico precisa de segurança precisa de situações ligadas ao transporte e a União dos Vereadores do Brasil está muito próxima a isso então nós saudamos o estado ao passo que saudamos o estado de Pernambuco e os 56 anos ao VB que se darão agora no próximo dia 16 de novembro nós lembramos de que atividades fisiológicas não dizem respeito ao exercício da vereança são questões politicamente incorretas e que não fazem parte das atribuições do vereador e sim parte do populesco parte daquilo que daquilo que diz respeito a má gestão do homem improbo então obviamente nós sabemos que isso ocorre mas não são práticas que são disseminadas e que são apoiadas pela instituição então a população deve ficar atenta de que o vereador nada mais é do que um grande representante e que dentro das regras deve agir e com base nessas regras deve encontrar as soluções não se pode permear pela ilegalidade não se pode permitir que homens e mulheres sejam eles representantes ou representados que na ilegalidade encontrem as soluções para as suas demandas as demandas devem ser solucionadas dentro das regras estabelecidas de uma forma republicana pois não e aí doutor João Américo entra também uma orientação o jurídico da Câmara de Vereadores sempre atenta para que se tenha falha com relação a essa questão toda doutor João Américo é verdade o papel do vereador como já tinha falado é legislar sobre interesse local ao passo de que legislações que tratam de competências da União e do Estado não sejam invadidas pela atividade legislativa por isso que o jurídico é tão importante a atividade jurídica para analisar a condicionalidade e legalidade de determinados projetos de lei que já existem e para que a atividade do vereador também não invada as competências dos prefeitos é um objeto de crítica porque a forma com que o Estado brasileiro foi moldado muito fruto de todo histórico relacionado muito a parte do Brasil império e não se perdeu e não se perdeu essa ideia de um poder executivo centralizador com essa capacidade de legislar em outros países a legislação a capacidade de legislar até sobre orçamento que é matéria típica do Estado ou seja União Estado e Município passa a ser do Executivo então é bom dizer o seguinte que existem se o vereador não se preparar ou prometer demais nesse período pode existir uma certa frustração ou seja que o vereador apresente projetos de lei que já existem que o vereador apresente projetos de lei que são de competência da União ou que o vereador apresente projetos de lei que são de competência dos Estados e também do Executivo só para trazer um paralelo bem rápido sobre esse tema por exemplo o vereador não pode legislar sobre as atribuições do funcionário público da estrutura administrativa da Prefeitura então aí você já encontra uma grande barreira que é essa limitação constitucional lógico que existem algumas decisões que flexibilizam isso mas a regra geral seria nesse sentido também o vereador só para concluir o raciocínio também o vereador não pode legislar criando despesa ao Executivo não prevista em orçamento ou seja existe um plano orçamentário e aí cabe ao vereador adequar os seus projetos de lei àquele plano orçamentário que já existe então é importante nesse momento nesse ciclo eleitoral além de saber qual é o papel do vereador ficar atento para que aqueles que prometem demais eventualmente virtualmente não cumpram ou por desconhecimento existe existe aí a gente não pode deixar de levar em consideração a boa fé da grande maioria mais desconhecimento do papel do vereador e outros também por má fé então é importante a gente ficar atento ao que o vereador promete e ao que realmente ele pode entregar à sociedade perfeito onze horas vinte e nove minutos vamos ao intervalo na volta a gente vai falar um pouco sobre a questão do descrédito com a política a gente sabe que a situação de descrédito as pessoas que não acreditam mais na política continua crescendo e aí eu vou ouvir a opinião dos companheiros dos colegas para que a gente possa colocar esse tema também até porque o vereador ele tem que estar preparado o doutor João Américo colocou bem não é aquele vereador que promete demais sabendo que não vai cumprir porque ele não pode cumprir e também aquela pessoa que acaba ó, vou aí vou pagar a sua conta de energia mas deposite um votinho em mim está errado um corrupto a gente vai voltar a falar sobre isso também daqui a pouco onze e vinte e nove debate eleições dois mil e vinte santana e santos compartilhando energia em todos os momentos medical mais pediatria a saúde do seu filho em boas mãos casa nova construção sua melhor escolha em toda reforma ou construção sua casa é aqui VIP informática aqui você encontra produtos Epson vinte e um zero três sete três zero zero quem quer dinheiro domingo tem muito dinheiro são cento e cinquenta mil reais em prêmio ajude-se adquirindo caro ou da sorte e cedendo o direito de resgate ao sair de casa use máscara previna-se primeiro prêmio cinco mil segundo prêmio dez mil terceiro prêmio quinze mil vinte giros de mil reais na quarta rodada cem mil reais é isso mesmo cento e cinquenta mil reais em prêmio caro ou da sorte título emitido pela investe capitalização caro ou da sorte na rede estadual de ensino neste momento a pandemia não acabou o vírus continua matando volta às aulas só em condições de segurança sanitária Sintep CNTE CUT em defesa da vida siga o Sintep nas redes sociais arroba Sintep digital girando com a polícia A polícia está investigando o crime de morte que aconteceu em Belo Jardim quando no bairro Ponte Nova Italo Alves Soares Fernandes foi assassinado através de uma facada do pescoço ele era usuário de droga como aconteceu também lá em Palmares no bairro do Quilombo o Elton José de Souza de trinta e um anos também foi assassinado por dois elementos em uma moto Rádio Jornal Rádio Notícia Rádio Jornal Quando o futebol pernambucano entra em campo a Rádio Jornal informa tudo pra você com a credibilidade do Scrat de Ouro vamos torcer e nos emocionar Juntos Campeonato Pernambucano Copa do Nordeste Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Informação Debate Divisão Rádio Jornal A cobertura mais completa Oferecimento Caru Baru da Sorte título emitido pela Invest Capitalização Asa Nova Construção comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais aproveite sua casa é aqui Liberato Bicicletas tudo o que você precisa para sua bike variedades de modelos peças e acessórios com o menor preço da região Liberato Bicicletas prazer em pedalar Rua Martins Júnior Fone oitenta e um trinta e noventa e cinco oito nove nove sete Caru Baru Pitucola turquesa é da gente pode confiar Home Center Tupan sua casa mais feliz em Biribeira afogados e Olinda linguiça calabresa Tony toda hora é hora quebrou trincou Autoglass é o nome certo De segunda a sexta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Além da Notícia com o jornalista Berg Santos com toda força e credibilidade do jornalismo do sistema jornal do comércio de comunicação imparcialidade opinião prestação de serviço e uma análise aprofundada dos principais fatos de Caru Baru de Pernambuco do Brasil e do mundo de forma ágil e confiável Além da Notícia na Rádio Jornal Caru Baru você confia Além da Notícia Oferecimento Instituto de Olhos de Caruaru Dá pra enxergar a qualidade dá pra enxergar a evolução Sintep informa Trabalhadores e trabalhadoras em educação realizam a assembleia nesta segunda-feira 5 de outubro para dar início à greve em defesa da vida Nosso movimento é contra o retorno às atividades presenciais na rede estadual de ensino neste momento A pandemia não acabou O vírus continua matando Volta às aulas só em condições de segurança sanitária Sintep CNTE CUT em defesa da vida Siga o Sintep nas redes sociais Arroba Sintep Digital Todos os dias aqui na Jornal às 6 da manhã Um Minuto com Você Com o Padre Ayrton Freire Um momento de reflexão no começo de todas as manhãs Debate Ok, 11 horas 35 minutos 11h35 Voltamos aqui com o nosso debate na Rádio Jornal Hoje falando sobre o papel do verigador a estrutura que o verigador deve oferecer para uma política bacana uma política social Nós estamos conversando com um cientista político da Universidade Federal de Pernambuco o professor Arthur Leandro o ex-verigador aqui em Caruaru doutor Demóstenes Severas o procurador da Câmara Municipal de Caruaru doutor João Américo e o representante jurídico da União dos Verigadores do Brasil o doutor André Camilo Eu deixava a pergunta no ar com relação ao descrédito A gente observa ainda que a política de certa forma as pessoas os eleitores estão desacreditados com a política com os políticos digamos assim com os políticos e o verigador é aquele que a pessoa diz assim já recebi até uma mensagem aqui dizendo o seguinte o Renato ele está dizendo eu queria saber aí dos amigos o verigador tem que fazer o papel de representante do povo e de fiscalizar o executivo mas pelo contrário a maioria não fiscaliza o executivo é aquilo que a gente falava apenas balança a cabeça infelizmente não realiza aquele trabalho de fiscalização mas aí esse descrédito com a política esse descrédito com vereadores a opinião de vocês começar com o professor Arthur Leandro professor está desligado o microfone ok novamente em nível internacional o valor apreço pela democracia ele se encontra num processo de refluxo as pesquisas internacionais que tentam medir as atitudes das pessoas em relação à política mostram que o número de pessoas que dizem que a democracia é um valor insuperável sem qual a vida política não faz sentido esse número ele reduziu progressivamente vem reduzido progressivamente nos últimos 10 anos então a decepção com a política não seria uma exclusividade da sociedade brasileira parece mais ser algo como um sentimento de nossa época o que não deixa de ser preocupante nos momentos em que os cidadãos os participantes da sociedade renunciam aos valores democráticos os problemas eles parecem agravar ao invés de amenizar então a sua preocupação ela é muito pertinente nesse sentido de que há um certo cansaço com a prática política e a dinâmica típica das sociedades democráticas é importante destacar que não é apenas responsabilidade do cidadão esse sentimento às vezes o sentimento ele é reativo a um estado de coisas que termina minando as bases da credibilidade e da confiança do cidadão no sistema político alguns desses problemas algumas dessas causas já foram colocadas pelos colegas aqui o tipo por exemplo de conduta da liderança política local em relação às autoridades que estão em condição de proeminência em relação a ele próprio e o tipo de postura o tipo de jogo em que eles se colocam em relação aos representados levando a sensação de que quem se envolve na política quem passa a participar de maneira mais profissional da atividade política ele flerta inevitavelmente com a corrupção com desmando com algum tipo de giro de conduta então existe sim um refluxo do sentimento democrático em nível nacional também no país e existe também a necessidade de se pensar o tipo de acordo de representação que existe entre representante e o representado na verdade em sociedades desiguais como a sociedade brasileira o tipo de necessidade que o cidadão externa diante da autoridade é muitas vezes a necessidade de um problema pontual ele tem necessidade de um transporte para levar um familiar doente para receber atendimento médico ele sente necessidade de um suporte financeiro de uma doação de material de construção alguma coisa desse tipo e ele termina pedindo a quem está próximo então nessas situações há de se entender que o vereador ele se vendo num jogo que é jogado conforme essas regras ele termina atendendo esse tipo de necessidade para tentar sobreviver na vida política então a gente já tive a oportunidade de realizar entrevistas com vereadores com representantes do poder público local e em off o vereador reconhece que quando o cidadão chega pede uma coisa desse tipo pede um tipo de benefício se ele não faz isso o outro vereador vai dar e aquele tipo de relação de fidelidade com o eleitor naquele distrito ele vai ser modificada para outro beneficiário considerando principalmente que os vereadores eles se elegem principalmente em municípios menores com o quantitativo de votos que é diminuto então se ele perde o apoio de voto de uma família ele fica prejudicado inclusive nas suas aspirações de reeleição então o próprio vereador ele responde a demandas que fazem parte de um tipo de jogo que normalmente a gente não coloca nos debates públicos mas existe esse tipo de demanda sobre o vereador em grande medida em função de um processo de baixa qualidade das políticas públicas porque a gente tem uma situação em que certos benefícios que deveriam ser impessoais e universais eles são eles são patrocinados por alguns mediadores nesse processo de prestação de serviço o que não deixa de ser uma forma de corrupção então a gente tem um cenário que é complexo ele não se realiza de maneira linear ou seja as regras que a gente fala que a gente fala para essa política no nível local elas são muito mais complexas do que a letra fria da lei ela acontece num jogo de compromissos e vinculações que nem sempre podem ser colocadas publicamente porque muitas vezes o vereador não teria como assumir essa situação e nós quando temos esse tipo de debate que permita que o eleitor entenda o que está acontecendo e que ele consiga entender de maneira mais clara os mecanismos da democracia brasileira até para que passe a repudiar aquilo que é repudiava a gente realiza um benefício e presta um serviço público aos ouvintes e à comunidade como toda e aí não só o eleitor está desacreditado com a política a gente observa que alguns políticos também acabam desacreditando e não participando mais no pleito não sei se é o caso do doutor Demóstenes Vera que inclusive salvo engano e o doutor pode até trazer detalhes para a gente já foi o vereador mais votado aqui da cidade de Scaruaru e hoje não está mais fazendo parte do pleito do doutor Demóstenes é verdade eu tenho três mandatos de vereador e graças a Deus mandato aí exercido com a plena convicção de que é realmente o papel do vereador mas agora não agora eu estou num projeto pessoal e profissional no futuro a gente vai ver mas agora não mas veja o descrédito não é apenas com a classe política não o descrédito está sendo com diversas entidades por exemplo o judiciário também está desacreditado as igrejas setores da iniciativa privada também só que o político parece que por ser a vitrine por ser o telhado de vidro da casa ele é muito mais exposto a esses problemas e aí a imprensa com raras exceções fazem um sensacionalismo muito grande em relação ao político dizendo o seguinte que por conta do mensalão por conta do lava jato por conta do político tal que foi preso não sei aonde aquilo realmente é uma manchete maior do que dizer o seguinte na empresa tal alguém roubou mas eu quero chamar a atenção já que o momento que a gente está vivendo é um momento pré-eleitoral de fazer uma indagação e dizer o seguinte o discreto do judiciário existe mas o cara para chegar a ser juiz ser desembargador ser ministro ele estuda ele tem um processo de seleção e pelo seu próprio potencial vai exercer a sua atividade na igreja o padre o pastor tem a sua vocação vai lá faz toda aquela caminhada árdua para começar a ser um ministro de Deus no setor privado se você tem uma vocação para determinado setor você batalha você conquista você luta você briga chega lá e você chegou com seus próprios méritos deixa eu fazer uma pergunta agora em relação ao político claro que o político tem seus méritos em colocar os seus projetos em trabalhar e adquirir o voto da comunidade mas quem coloca o político lá somos nós eleitores ninguém vota em juiz ninguém vota em padre ninguém vota em presidente de uma grande empresa privada a gente vota nos políticos então fica aqui para uma questão de pensamento de nós eleitores o seguinte precisamos votar certo a população não tem que estar criticando o vereador o prefeito o deputado no seguinte sentido dizer todos são ladrões todos são desonestos não existe uma parcela significativa da política que está aí fazendo o seu exercício o seu ofício de uma forma benéfica agora é preciso saber quem é o indivíduo que está se candidatando o que é que ele sabe da sua da sua performance quando foi eleito será que é aquele que com o companheiro aí disse está prometendo fazer isso aquilo e aquilo outro sem poder então é preciso uma preparação não apenas do político para ser o nosso representante mas uma preparação maior nossa enquanto eleitor para votar no candidato certo esse é o grande problema e essa questão do discreto Berg isso é milenar isso é em todos os setores agora infelizmente o político sofre muito mais eu digo brincando assim eu digo olha na igreja tem gente ruim tem gente boa nas profissões para não dizer outras na medicina tem gente ruim gente boa só que na medicina e na igreja na religião tem muito mais gente boa do que gente ruim então isso abassa na política infelizmente veja o que eu estou lhe dizendo nós temos 30% de pessoas de bem e infelizmente temos 70% de pessoas não são pessoas mais não são bandidos são bandidos que nós eleitores votamos para que eles sejam nossos representantes então nós temos que fazer uma autoreflexão enquanto eleitor e dizer o seguinte vou votar no candidato certo o candidato que tem um passado limpo o candidato que tem um projeto de legislação ou de executivo dependendo do cargo que ele está concorrendo factível é aquele que não engana é aquele que não compra o voto é aquele que não dá uma dentadura que dá um registro que dá um aquilo pelo voto então essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui para que os cientistas aí comecem a a difundir na cabeça do eleitor e que a gente comece a votar certo a partir então pois então agora será que aquele vereador que vai ficar apenas com a foto no santinho será que ele vai receber o voto ou será que se ele chegar na comunidade dizendo assim ó se eu for eleito você a sua família vai ter emprego garantido né vamos ajeitar aqui uma cirurgia para você será que esse vereador do santinho com a carinha dele ele vai ser eleito ou é esse vereador que está oferecendo algumas situações para aquele eleitor doutor André Berg eu acho muito interessante a coloca entendo como muito interessante a posição do doutor professor Leandro e a do doutor Demostins mas eu entendo que para contextualizar o debate né nós temos uma situação muito interessante né o que na realidade as pessoas por uma série de motivos elas não não tem dado tem se colocado como desacreditadas com a política mas na realidade não é o descrédito não é com a política porque a política faz parte do nosso dia a dia eu acordo negocio com meu filho quem toma banho negocio com a minha esposa que horas quem dirige o carro isso é política então não há descrédito na política o que há é um descrédito com uma parcela de representantes que fazem parte do jogo político essa é uma situação que nós precisamos pontuar mas dois pontos me levam a acreditar que esse descrédito existe e depois para ir em direção ao teu questionamento primeiro que houve em algum momento nesses últimos 26 anos de governos de governos democráticos né democráticos progressistas no país houve um grande distanciamento do representante para com o representado isso é um fato quem participa da vida da vida administrativa sabe que nós não temos a participação da população dentro das estruturas necessárias para debater planos como aplicação de recursos na saúde na educação nós não temos a participação popular então a população se distanciou ou por 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 uma soberba da atividade legislativa principalmente minha concepção é que passa por isso mas também por um desleixo da população então esses dois pontos esse distanciamento da representação ele também passa por um equívoco de gestão a nível nacional de gerenciamento da vida da vida em sociedade nacional porque nesses últimos 26 anos como referi os governos priorizaram a escolarização da nossa população escolarizar não significa dar cultura ou conhecimento simplesmente dar as pessoas diploma e quando você começa a distribuir diplomas sem conceder para eles para essas pessoas a capacidade de entendimento e compreensão da vida em sociedade nós chegamos aonde chegamos aonde as pessoas simplesmente com posse nos títulos que lhe foram concedidos pelo tempo passaram a se entender conhecedores da vida pública conhecedores da atividade legislativa conhecedores da atividade executiva sabe mais que o vereador sabe mais que o prefeito sabe mais que o juiz hoje é fácil jogar pedra no STF hoje é fácil jogar pedra no vereador tudo ficou muito fácil porque se concederam títulos às pessoas e não conhecimento para entender as verdadeiras atribuições eu costumo usar um exemplo muito tranquilo com relação às eleições e à representação que é como se nós colocássemos todas as pessoas na nossa cidade dentro do avião que é um meio de transporte mais seguro que nós temos e nesse avião quando se lacra as portas descobre que não tem piloto e aí vamos ter que escolher alguém e a população brasileira com o passar do tempo passou a escolher um piloto que não tem qualificação só pelos motivos mais variáveis e aí quando decola se dá conta de que pode ser que esse piloto nos leve para um desastre mas porque dentre os doutores dentre os bachareis dentre os letrados que estavam dentro do nosso do nosso avião as pessoas simplesmente entenderam que aquilo seria bom sem verdadeiramente conhecer a atividade então eu não posso procurar um médico cardiologista para curar um problema que não é referente à cardiologia e a população com o passar do tempo ficou procurando soluções com base no achismo por entender que a escolaridade que recebeu lhe deu um título de conhecedor então você vai hoje você sai por aí sai por rua fora você encontra vários doutores vários senhores no conhecimento mas poucas pessoas com profundidade e os debates acabam sendo bastante superficiais tão superficiais quanto o Pires e aí poucas pessoas se deparam com uma situação como essa onde nós estamos hoje discutindo uma relação importantíssima para a vida e sociedade que é saber o que realmente o vereador deve fazer e o descrédito da atividade legislativa se dá muito pela falta de interesse das pessoas ou seja o representado não se importa com aquilo que o representante vai fazer e o deixa livre para fazer qualquer coisa e no ramo do direito isso 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 é bastante conhecido porque quando você deixa o processo o seu processo na mão de um advogado e não pergunta para ele como as coisas estão acontecendo quando você tem o resultado final que ele é desfavorável você surpreende se surpreende então a falta de engajamento da população com atividade legislativa leva a passos largos ao descrédito mas o descrédito que essa mesma população fomentou então grande parte dos agentes políticos nacionais eu aqui só apenas divergindo rapidamente com o doutor Demostra são formados por pessoas boas e bem intencionadas nós temos uma meia dúzia de laranjas estragadas que acabam por putrefar o cesto mas enfim esse cesto pode ser putrefado porque além das laranjas estragadas nós temos mais as pessoas que ao desconhecer a atividade legislativa acabam influenciando de forma negativa e também auxiliando na putrefação das outras laranjas agora inicialmente o homem é bom se ele é estragado no decurso do caminho e isso muito se dá pela atividade estabelecida pela população que não conhece o seu representante não conhece as suas funções e por conta disso fica pontualmente como disse o professor Leandro questionando situações pontuais que não são próprias da atividade legislativa e forçando uma barra para que se você não fizer o que eu preciso você não terá o que você deseja então não me deu o que eu quero não voto em você não vou te conceder um novo mandato isso está errado é a permanência no poder pelos meios errados e a manutenção do representante pelos meios equivocados então quando a população na sua comunidade começa a exigir favores pessoais ela não está não está exercendo a sua função de cidadania ela está cometendo um crime ela está sendo corruptora de um agente público e isso é muito danoso a população precisa entender que as necessidades da sociedade nem sempre são as necessidades de um determinado grupo eu gosto muito de uma frase do presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia que diz que nem sempre e isso é uma das coisas que é muito batida que nem sempre o congresso tem que fazer o congresso o parlamento a câmara de vereadores deve fazer o que o povo quer mas sim o que é necessário com todas as vênias possíveis com relação a índole de quem disse a frase isso é uma verdade porque às vezes determinados grupos querem ilegalidade querem favores para a perpetuação de uma determinada manutenção de uma determinada situação e isso não é adequado a população precisa entender que a vontade do parlamento municipal tem que ser em favor da coletividade as decisões devem ser para a maioria e isso é uma necessidade então favores pessoais são a porta de entrada para o descrédito toda vez que um vereador permite que se faça se conceda favores pessoais em benefício desse ou daquele está contribuindo para que haja o descrédito pois não e tem também o distanciamento da própria população né doutor João Américo sempre que tem audiências públicas na câmara são convocadas as pessoas para debater saúde educação aqui no nosso caso viu doutor André a feira da sulanca mas existe sempre aquela pouca gente que vai prestigiar vai participar vai debater temas importantes para a comunidade para a sociedade né doutor João Américo é verdade eu vou tentar ser breve para abrir espaço para escutar a pluralidade das vozes que estão presentes e me permita sair um pouco da discussão abstrata e trazer para um plano mais concreto e real se nós fizéssemos hoje uma pesquisa em Caruaru e aí eu estou no juiz especulativo acerca do orgulho da credibilidade da câmara de vereadores de Caruaru fatalmente e aí um juiz altamente especulativo nós teríamos não estou dizendo isso com base científica porque não tem essa pesquisa nós fatalmente teríamos uma câmara de vereadores que levando em consideração todos os argumentos de que ela não seria o melhor não teria a melhor avaliação e aí eu não posso definir termos percentuais sob pena de incorrer em erro mas veja a câmara de vereadores de Caruaru em plena pandemia devolveu à prefeitura 250 mil reais não foi noticiado amplamente noticiado isso ou seja no meio da pandemia a câmara de Caruaru devolveu 250 mil para que o executivo empregasse em ações de combate à pandemia a câmara municipal de Caruaru é a quinta melhor avaliada num critério de transparência pelo tribunal de contas de Pernambuco e também não existe uma ampla divulgação nisso a câmara de Caruaru implementou um processo online todos os projetos de lei dos vereadores são todos digitais a população tem acesso aos projetos de lei requerimentos requisições indicações a frequência dos vereadores a que os vereadores dizem a câmara de vereadores implementou aqui em Caruaru a TV câmara e está em vez de implementar a rádio câmara e todas as licitações Berg Santos e ao ouvinte que me escuta hoje todas as licitações do papel a água que se compra na câmara de vereadores eles passam por uma transmissão online não existe licitação hoje na câmara de Caruaru que não seja transmitida pelo facebook então quem quiser ter negócios o particular quiser ter negócios com a câmara de Caruaru vai ter que passar por esse processo digital a câmara de Caruaru não se envolveu ao longo dessa legislatura em nenhum processo de escândalo de corrupção a câmara de vereadores de Caruaru e aí eu estou repetindo porque é para mostrar de como existe uma pauta extremamente positiva mas que não é divulgada a câmara de Caruaru encaminhou como ouvinte disse não tem fiscalização a fiscalização da merenda e outros a fiscalização da feira tem comissão permanente tem comissão temporária de fiscalização da merenda então ou seja a câmara de Caruaru produziu ao longo desses quatro anos o conjunto dos vereadores uma pauta extremamente positiva que ela não chega com tanta força porque o que existe é evidente é um olhar mais danoso da política e aí como me permita só me apropriar para finalizar para encaminhar a finalização do que colocou o professor Demóstris o que existe na verdade é às vezes um critério de escolha do que é mais negativo e o que é positivo não aparece tanto então eu penso que a partir do momento em que a gente começar também a demonstrar o que é que de bonito de positivo e de certo está sendo feito eu acredito que esse olhar vai ser um olhar diferenciado e eu penso que também a escolha deve passar pelos vereadores também do que eles fizeram ao longo desses anos então nesse sentido eu estou encaminhando as minhas palavras eu acho que nós estamos se me corrija mas perto do final não é isso exatamente doutor João Américo então eu já vou saudar a todos agradecer a gentileza a participação o aprendizado dizer que eu sempre digo isso a Berg que a Radional e Berg Santos está nos desinfectando do vírus da fake news nesse tempo onde a pós-verdade que é outra discussão o conceito de verdade está sendo colocado muito obrigado a todos agradeço o convite e os ensinamentos que aqui foram valeu doutor João Américo procurador da Câmara Municipal de Caruaru professor Arthur Leandro obrigado também por sua participação aqui com a gente é um tema muito amplo daria aí duas horas tranquilo de debate aqui com a gente mas valeu viu professor obrigado pela gentileza da sua participação também obrigado a vocês pela oportunidade um abraço a você a produção da Rádio Jornal aos colegas que participaram dessa mesa que tanto engrandeceram o debate aqui e a todos os ouvintes de Caruaru e região doutor Demóstenes Veras obrigado também pela gentileza da participação mais uma vez aqui com a gente né doutor Demóstenes valeu ô Berco feliz em participar desse debate com essa mesa qualificada e espero que outros debates desse nível possam acontecer na Rádio Jornal grande abraço doutor André Camilo também valeu obrigado pela gentileza da participação aqui com a gente nesse debate muito legal muito bacana para esclarecimento para que a sociedade possa entender o papel do vereador obrigado viu doutor André obrigado Berg obrigado a Rádio Jornal de Caruaru ao doutor Demóstenes doutor João Américo professor Leandro obrigado para os ouvintes pelo espaço estamos à disposição e pé e a ordem não nos grados do Brasil para aquilo que for necessário excelente bom meio de dois vamos finalizando o nosso debate local está chegando o plantão de polícia com o Edilson Lins a todos muito obrigado pela audiência e a gente se encontra às duas horas da tarde no programa Além da Notícia até lá boa tarde debate sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte arroba radiojornal ponto com ponto BR Rádio Jornal AM mil e oitenta Caruaru Pernambuco No ar mais um programa com qualidade digital A Rádio Jornal apresenta Plantão de Polícia Os fatos policiais verdade denunciando e fazendo revelações estarrecedoras plantão de polícia com Edilson Lins e Givanildo Silveira 9 e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL